Tá difícil de controlar Há mais de uma semana Que eu tento me segurar Eu sei que você é casado Como é que eu vou te explicar Essa vontade louca Muito louca Eu posso falar Querido cio da Querido cio da Querido cio da Querido cio da Quero cio da Quero cio da D-d-d-d-dd-dd D-d-d-dic Eu sei que eu quero D-d-d Na modra a mão da tua sentada, eu tô tomando a sua pera De baixo pra cima é só porradão, de cima pra baixo é só... Uma hora dessa, eu tô tomando bem Só aquela nem, aquela nem, aquela nem, aquela nem, aquela nem Poder fazer nem nem, só aquela nem, aquela nem, aquela nem, aquela nem Poder fazer nem nem Na contra a mão da tua sentada, tu toma a sua pera De baixo pra cima é só porradão, de cima pra baixo é só... De baixo pra cima é só porradão, de cima pra baixo é só... Uma hora dessa, é melhor o que tem Só aquela nem, aquela nem, aquela nem, aquela nem, aquela nem Poder fazer, né, né Obrigado